... para o lado esquerdo, a bola tocada para o Felipe, o Felipe rolou um pouquinho mais atrás, aí o Jernan Silva riscando para o gol, que bola venenosa, o rebote alugou, goooooool! O dolaria, a última vez, 3, 4, 1, Danilo, camisa número 8, abre o placar no Raulinho de Oliveira em volta a redonda. O Arctur autoriza, quem vai para a cobrança é o Felipe, mandou direto para o gol, no cantinho, se esticou a todo o Felipe. Conseguiu o toque para o Renato, o Renato, o Renato, o Renato, o Renato e o Aux, ameaçando a pedaça, o gol, o Lourdes fazendo pelo Henrique. Vamos ver o aproveitamento, o Renato no jogo, bateu, o Henrique tomou para cima, a bola sobrou na área, o Williams bateu, a bola passa à esquerda com o Dizinho, é o Moura, fazendo o toque, boa, bola para o Williams, o Gabriel Flamengo, a bola era para o Thiago Neves, voltou no Bottinelli, Ronaldinho ajeitou, Thiago Neves bateu no canto, foi o Oscar, o Henrique, o Williams para o Ronaldinho, ajeitou, Thiago Neves, bomba para o gol, na trave! Fazendo o gringo em cima do Bavinho, o Ronaldinho da última lançamento, Thiago Neves de cabeça, agora para o Renato, demorou um pouquinho, tocou para o Ronaldinho, o Bavinho, bola vai para fora, ele não conseguiu dominar, mas ainda chega a bola, o Bottinelli, jogo lá dentro, o Dizinho do Renato, vai para o escanteio! Olha o Regis na frente, o Gantt Baros, o Gostela Williams, que foi de frente para o Danilo, rolou o tempo, deixou passar para o Bottinelli, bateu para o Bottinelli, gol do Flamengo, Thiago Neves, câmeras da 1.7! Léo Moura, fez o toque na frente para o Ronaldinho Gaúcho, terminou na área, bateu para o exame, Henrique, palma! Caiu o Danilo, o lance seguiu, Thiago fez o toque para o Ronaldinho Gaúcho, tem a chance do gol, gol do Flamengo, é de Ronaldinho! E tem mais meninça, Freire na colaboração! Recuperação da Maria, Renan Silva, botou na frente, volta do Beide, que já fica tão, recebe o segundo das curses! E agora é chance de contra-ataque para o Ronaldinho! O Vitor tenta evitar por ali, bom lançamento, para o Fienger, chega na frente, o Calixto acompanha, Fiesa no cruzamento para o Thiago Neves, dominou o goleiro, saiu, Thiago tocou! Gol! O do Flamengo! Thiago Neves no contra-ataque! Com o Flamengo, vivendo um momento difícil no jogo! Achou o contra-ataque, bola metida para o Fierro, posição legal, o Fierro viu bem aqui o Thiago Neves! O grupo atento, lá vem o levantamento para a área, o toque de cabeça! Gol! O dolaria! Para diminuir o toque de cabeça do Rafael!